Você quer saber o que acontece da hora que você doa sangue até ele chegar no paciente? Vem comigo caminhar nesse percurso. Eu sou a doutora Fernanda e se você ainda não me segue aqui no canal, eu não acredito. É só se inscrever aqui, ok? Vamos lá. O sangue, você vai lá no banco de sangue, você vai fazer uma triagem, então você vai ser avaliado se tem risco pra você fazer a doação. Só podemos doar aquilo que temos. Então, se temos saúde, podemos doar sangue. Se não temos saúde, não pode doar sangue. Não pode estar com anemia, não pode ter nenhuma doença que vai passar pelo sangue. E não pode fazer uma doação se você tem um risco pra você. Então, você é um paciente cardíaco, tem um risco de sangramento, tem um risco de fazer um quadro grave na doação, a gente vai recusar. Existem algumas medicações que potencializam isso. Então, se você toma algum remédio, pode ligar no banco de sangue ou ir lá fazer sua triagem e já tentar fazer sua doação. Passa por essa triagem, aí vai fazer uma picadinha no dedo, essa picadinha vai ver se você tem anemia ou não tem anemia. Passou na triagem, passou na medida da pressão, no peso, na parte da hematócrito, você vai deitar na cadeira. A gente vai colocar uma agulha no seu braço, é uma agulha calibrosa, mas é uma agulha que o sangue vai sair rapidinho. A gente vai tirar cerca de 400 a 500 ml, depende do seu peso. E esse sangue, ele vai ser dividido, a gente chama fracionado, em quatro partes. Então, por isso que tem essa história de que uma doação salva até quatro vidas. A gente vai ter a bolsinha da hemácia, que é a transfusão de sangue conhecida. A gente vai ter a bolsinha da plaqueta, que é pra quem tem queda de plaqueta. A gente usa menos, a plaqueta vai durar cerca de sete dias. A gente vai ter o plasma, que dura em um ano. A bolsa de hemácia dura mais ou menos 40, 42 dias. E vai ter o crio precipitado. E aí, o que acontece com essa bolsinha? O plasma, ele vai ser congelado, a plaqueta vai pra um agitador, e ela vai ficar em constante agitação, porque plaqueta parada, ela gruda uma na outra. Então, não pode deixar a plaqueta parada. E a gente vai fazer uma sorologia, vai ver se aquele sangue, de fato, tá tudo ok, não tem nada. Uma coisa muito importante, banco de sangue não é lugar de fazer teste de doença. Então, se você tem suspeito de alguma doença, por favor, vá no posto de saúde, faça os testes. Se tiver tudo ok, aí você vem do ar. Saiu a sorologia, deu tudo ok? Quanto tempo demora essa sorologia? Pelo menos uns dois dias. Aí a gente já perdeu dois dias da plaqueta. Aí aquela plaqueta tá liberada e ela vai partir pra quem tá precisando de plaqueta. A plaqueta precisa ter a mesma, o mesmo tipo sanguíneo de quem vai receber? Não. Por isso que é importante você que tem um sangue que, ah, todo mundo tem, eu não vou doar porque não precisa, a gente sempre precisa de plaqueta. Então, vem doar porque é importante. O tipo O, que na verdade a gente chama de zero, que não tem nenhum antígeno. Então, o tipo O, ele vai doar pro A, pro B e pro AB e pro O. Então, ele doa pra todos. O tipo AB, ele só doa pro AB. O tipo B, ele doa pro O e pro B. O tipo A, doa pro A e pro B. E aí, o que é positivo, doa pra positivo. E o que é negativo, vai doar pra positivo, pra negativo e pra positivo. Então, por isso que o O negativo pode doar pra todo mundo. Se você tá do outro lado, né, aconteceu alguma coisa, você vai receber, a gente vai coletar o sangue seu, vai misturar com o sangue do doador e aí vai tá ok, não vai ter nenhuma reação, aí ele é infundido em você. E depois de um tempo, a gente vai acabar fazendo controles sorológicos pra garantir de que aquele teste que tava negativo, tava negativo mesmo, em toda a história. Se você achou legal essa história de como o sangue anda até chegar no doador, é só compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que tenha curiosidade. Eu queria agradecer a todos os doadores, essa é uma homenagem a todos os doadores que fazem esse ato altruísta, principalmente aos doadores de plaquetas que ficam horas naquela máquina e a gente tá sempre precisando pra cuidar dos nossos pacientes. Obrigada!